Olá, amigos do canal! Tudo bom com vocês? Bom, gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês, vou fazer uma resenha desses jogos aqui, dos marcadores da Magic Color. Eu já fiz pra vocês, eu comecei pelo terceiro, pelo intermediário 3, mas eu tô com todos os joguinhos aqui, ó. Os jogos de intermediários 1, intermediários 2 e intermediários 3. Vocês sempre pedem nos comentários pra eu falar sobre materiais mais baratos, e como agora eu tô usando bastante marcador, e marcador realmente é um material bem mais caro, eu achei esse material aqui. Ele é um material nacional fabricado aqui no Brasil, e ele é legal também porque cada marcador sai em torno de uns 3 reais. Então, ele é um marcador, assim, mais barato que eu já encontrei, e eu acho ele super bacana. Eu vou fazer a resenha de outro jogo, só que dessa vez eu vou começar com o intermediário 1, porque eu já fiz um desenho aqui pra vocês, eu vou até mostrar aqui no meu caderninho, ó. Então, esse desenho aqui, eu fiz pra vocês usando o jogo dos intermediários 3, que são essas cores que eu achei bem bonita, e aí eu usei, olha, eu já fiz já faz um tempo, e as cores fixam, ficam bem legal no papel, e elas não saem, não, ficam bem fortes, como qualquer outro marcador à base de álcool. Então, eu tenho uma tabelinha aqui, se vocês tiverem curiosidade, ó, vou até aproximar aqui pra vocês poderem ver, é, se vocês forem comprar. Então, essa tabelinha aqui tem as cores, ó, do intermediário 1, intermediário 2, 3, e eu tenho as cores da moda, só que esse aqui eu comprei já faz um tempão, o amarelo tá até acabando aqui. E eu também tenho os tons de cinza, os tons de cinza, ele tem esses três tons, e ele tem mais esses três tons, por isso que eu não repeti aqui em cima. Mas ele tem, seja 1, seja 3, seja 5. Eu tenho esse caderninho que eu sempre uso pra vocês verem pra teste, então, eu vou usar aqui, ó, vocês podem ver, ó, cores intermediárias 1, e aí eu vou fazer aqui, vou agilizar pra vocês poderem ver o teste das cores, e aqui eu coloco assim, eu pego uma etiquetinha, gente, e aí eu coloco a cor aqui, eu risco, pra eu saber qual é a cor aproximada, porque a Magic Color tem esse probleminha, a cor não é exatamente igual à tampa, então, olha a tampa, e essa cor aqui é um pouco diferente. Então, eu sempre coloco, tem vários marcadores que também são assim, então, eu, a maioria deles, eu coloco essa colinha aqui do lado, pra saber qual é a cor exata do meu marcador, tá bom? Cada joguinho desse aqui, que vem nessa caixinha de plástico, vem 12 cores, então, eu não consegui encontrar quando eu fui comprar aquele jogo de 24 ou de 36, então, eu tive que comprar separadinho mesmo, e as pontas, elas são chanfradas. Tem com ponta pincel, mas eu também não achei. Mas essa ponta aqui é legal, porque a gente consegue, ó, fazer o traço mais fino, e também preencher com o traço mais grosso. Então, pessoal, aqui estão as 12 cores, pele, ferrugem, ócleo, mostarda, melão, oliva, verde, garrafa, bordô, escarlato, celeste, magenta e lilás. Aqui, entre os jogos, raramente as cores se repetem uma ou outra, se você achar, não tem muitas cores que repetem entre si, então, é mais entre o da moda, intermediário, você vê que o preto mesmo, eu só achei aqui no da moda. Eu sei que tem a cor básica, mas esse aqui eu não tenho, então, eu só fiz o teste com as cores aqui que eu tenho. E agora, vamos fazer o teste na hora de pintar mesmo, de aplicar e fazer uma ilustração. Aqui é o meu caderninho de desenhos, que vocês sabem que eu deixei lá no meu blog Tem Pra Vender. Esse daqui é um caderno de opaline, que eu uso 180 gramas pra fazer, especificamente, só pra usar marcadores. Então, aqui eu usei marcadores de várias marcas. Esse aqui, vocês já viram o vídeo, tem aqui no canal, que é só usando os marcadores intermediários três, aqui da Magic Color. Tem esses outros aqui que eu fiz, que eu não postei. E agora aqui, ó, eu já esbocei. E agora eu vou passar aqui pra vocês, usando só esses aqui da Magic Color, tá? Bom, pessoal, eu sempre falo pra vocês que eu uso o Nanquinha Prova d'água, exatamente pra não borrar os desenhos. E aí, eu vou passar agora só o contorno aqui em volta. E vou deixar pra finalizar, vou deixar no final mesmo. Então, vamos lá? Aí, aqui, pegando a minha tabelinha, eu vou começar usando esse tom que eles falam que é de pele. Eu vou usar pra pele dela. Então, eu vou começar com esse tom aqui. Ele vai ficar mais rosadinho aqui. Mas é o único. Ou eu poderia usar o ocre também. Porque o mostarda, ele é muito amarelo, no caso, pra ser de pele. Mas o ocre também daria pra usar. Mas eu vou usar esse aqui, que eles falam que é pele mesmo. Eu sempre faço as minhas menininhas muito coloridas, puxado pro rosa, pro azul. Hoje, eu vou fazer uma cor diferente. Eu vou puxar pro ocre. Vou pegar o cabelinho dela e vou deixar nesse tom aqui mais marronzinho. Vou usar o melão pra fazer a blusinha dela. Aqui, pessoal, eu usei o escarlate pra fazer a bebida dela. E aqui, eu vou usar o próprio marronzinho aqui, que eu usei pra fazer o cabelo dela, o ocre, pra fazer o detalhezinho da roupa, ó. E vou usar aqui o melão pra fazer esses detalhes aqui de fora. Agora, pessoal, eu vou voltar com as mesmas cores, olha. Então, o pele, o ocre, o melão, vou voltar com as mesmas cores e vou escurecendo. Então, aqui eu vou escurecer, ó, essa parte que tá mais próxima do cabelo. Vou escurecer o narizinho, a boquinha, embaixo do pescoço, pra dar volume. Agora, pessoal, eu vou só finalizar com o nanquim. Então, eu vou usar o 08 pra fazer o contorno, o 02 pra fazer a parte do cabelo dela. E esse aqui, ele é um nanquim pincel, olha só que bacana. Eu comprei ele na Daiso, e ele é à prova d'água também. E eu vou usar esse aqui só pra finalizar a parte do cabelo dela, porque eu acho que com o grosso do pincel, ele vai dar um efeito bem legal, assim, vai dar mais volume pro cabelo dela. Então, esse pincel aqui eu só uso na parte do cabelo. Agora, eu vou usar a caneta gel branca, só pra dar os efeitos de luz aqui. E também vou fazer a bochechinha dela com lápis de cor rosa, que eu adoro. Fazer a bochechinha com lápis de cor. O que eu acho legal nos marcadores é que a gente consegue aplicar o lápis de cor em cima. E a caneta gel branca também, ela pega super bem em cima dos marcadores. Bom, pessoal, então é isso. Eu finalizei, terminei o cabelinho dela. Passei a caneta gel branca pra dar alguns detalhes. E eu adorei, eu achei que esses marcadores são bem legais, ó. Vocês podem ver que ele ficou com um efeito bem melhor do que a primeira vez que eu usei. Já não ficou tão manchado, então a gente vai aprendendo a aplicar. E aprendendo a não deixar ele tão manchado. Isso daí a gente vai levando com o tempo, conforme a gente vai usando e vai aprendendo a usar os marcadores. Eu adorei as cores, eu acho que cada jogo de cores combinam entre si. Então, o próximo jogo que eu vou fazer, que é o Intermediária 2 também, eu acho que eles combinam entre si. Dá pra fazer uma arte bem legal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa ideia, porque os marcadores da Magic Color são realmente os mais baratos que eu encontrei. E eles têm um resultado bem bacana, que eu acho que vale a pena pra quem tá começando. Se você gostou, dê um like pra ajudar o canal a crescer. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!